Zaderson, eu mudei um negócio aqui, vamos ver se isso vai funcionar, beleza? Tá dando problema na... Tá dando ainda. Não sei se melhorou. Problema de alguma coisa no OBS aí, sobrecarregando alguma bosta. Eu reduzi de algum jeito. Vamos ver se isso vai ser suficiente. Ué, Brenna, vida é assim mesmo. Beleza? Vê se tá melhor aí, se tá mais borrado. Como é que tá aí pra vocês? Não, não, quando eu falei que vou enfrentar, eu fechei o OBS e abri de novo. Tá liso, né? Beleza. É porque vê se eu tô trazendo sobrecarregando. Quando a galera fala, pô, tá caindo, e o OBS não mostra perda de quadro, é porque aparece. Está sobrecarregando, não sei o quê, diminua a sua mãe, sei lá. Tchau. Beleza, esse jogo parece que eu vou ficar abaixando e jogando essas primeiras fases, né? Pelo menos a gente aprende. O jogo consigo continuar e se só é foda. Econome code, flertas comigo. Lembrando, amizade, que os áudios, ó. É, exclamação, comandos, até comando 7, beleza? Eu adicionei uma nova hoje da live que a gente tava assistindo aqui, eu tava assistindo, né? Eu gosto de assistir também. Do Viceya, que é Animal Velho... Animal Velho 2. Quem é esse Pokémon? É o... Tá, pô, não é gostosa. Vai, baby. Não é sacanagem, não. Não vou continuar. Vou botar em cima. Vou botar em cima, aparentemente. Nossa, morri bonito. Oh, valeu aí, Bennett. Vamos lá, baby, vamos lá. Carabinho pra mim, o homem sabe. Vou botar aqui por cima. Aqui o cara se desculpa, o chão tá muito lascado dessa parte. Ó, uma curada aqui. Minha de ferro. Ou não, eu todas as vezes que isso. Isso não é curada, isso é... Vamos lá. Uma bala, eu só tenho limites. Vai pro canto, seu animal! Eu tô indo pro canto. Tá esclerosado, animal velho. Tá esclerosado. Tá esclerosado. Tá esclerosado. Perfeito. Essa bomba vem numa boa agora, né? Tá bom. Primeira fase já foi. Boa noite aí, Fabrício. Vá dormir, cara. Vá, bom descanso. Amizados, eu acho que tá tudo bem agora. Eu botei também, tava... Alguma coisa software, eu botei hardware. Entendo essas porra, mas mudando a gente, talvez, é certo, né? A gente vai aqui pra cima que é mais jogo. Exato, eu tô precisando fazer um vídeo diferente, né? Fala, soldado. Soldado. Preciso fazer uns vídeos de top e tal no canal, ver se... Varia um pouquinho a minha lógica. Não sei se vai dar certo, mas... Agora não penso exatamente em dar certo ou não. É mais pra... Mas se fazendo uma coisa só, cansa um pouco, sabe? Que é isso que faz mesmo? Ah, é bombinha. Cacemba! Não consegui. Ah, tá. Software é o PC tentando processar. Hardware, CPU. Hum, é, vamos ver. Torcei pra dar certo. Aparentemente não vem nenhum negócio de código nos caralhos. Eu cheguei a me assustir, porque quando é jogo um pouco mais pesado, beleza. RetroArk eu ainda, eu ainda deixo. Não, RetroArk tá. Sei que ela é meio pesada, tá? Mas aí, aí chega o cara pra no Super Nintendo, no SNES 9 de porra, cara. Eu pensei que o PC de 1950 rodava, pô. Sei que em live me pesa, mas também não é tanto não. A hora de pegar e poderá morrer. Ai, quase morrer. Uff, foi. Cacemba. Pa dentro. Tu inside. Tinha vídeo eu vou precisar, né? Os caras me dão um... Me dão um... Me dão um... Dois, apó. Me dão uma bala. Sai daí, meu amor. Cacemba. Pera aí Para a porra Covarde cara, cara, atira e corre Olha o outro Beleza, curou Oh Amizade, qual é a marca Desse seu headset? O headset da Logitech Esse modelo que eu estou Ele é Opa Ele é 332 É G332 É o nome dele Ele tem um problema bem legal Bem melhor que aquele meu outro Pronto, agora é só Deixar os Kacemba destruir Os coles das antigas Vamos para cá Deixa eles destruírem aí E aí rapaz Vai deixar eles destruírem Sai porra Vou tentar usar algum macete né Esse bicho é forte mesmo Mobilidade zero Mas esse jogo é bom Cara, vem para cima É, mas agora eu não vou conseguir andar Agora eu não vou conseguir andar Fala Gilberto Rapaz, eu acho que deu Acho que deu Acho que deu Essa não Eita, carreirinha gotosa É, mãe do jogo Tem defesa né Cara, não presta atenção a isso Tem que me ligar nisso Como é que eu vou subir aqui? Subi Ah, vou ter que usar o elevador aqui Ele fabrica uns blocos Só não sabe como Eu apertei ela e ele fez alguma coisa Não sei como é que eu vou subir aqui não Vou pegar alguma inclinação de tiros Achei Achei Tá no tom de pulo Cacemba Pô, até que é rápido destruir esse negócio com esse bicho Mas para chegar nele Foi osso Foi E apertando É Apertando o botão de pulo Ele faz Mas eu acho que tem que ter Tem que estar faltando chão Esquema do Mc Donald Chuta a cara dele É, o Cristian viu esse negócio Chuta a cara dele Eu ri demais com o Shiryu Pô, Shiryu está muito Porque tipo Eu não sei se eu nunca tinha percebido Mas É Há alguns episódios Tá esclerosado o animal velho Eu percebi que ele vai ficando meio burro Mas tipo Do começo eu não lembrar disso Ele falava umas besteiras Mas Essa Dele tá Ficando Que horrível demais Beleza Essa parte eu não sei o que fazer O cara transa as bolinhas E tenta atacar fogo Será que eu estou chiquindo minha nave Falando isso Fica assim? Fica assim Fica assim Mano Essa fase da amizade Manda Bizzou Se alguém souber como é que passa Me avise Porque eu já não sei não Nem ideia O bicho também não anda rápido Se me disser que o meu próprio tiro está difundindo a nave Aí fica difícil Tá ligado? Eu fudei minha nave agora? Não foi? Eu fudei minha nave agora? Não foi? Tem que impedir ele te destruir na nave Eu tô ligado Mas como é que eu vou impedir? O bicho não anda Os cara foge de mim O fogo nunca é pega Porque os cara estão fugindo Ó os cara atirando ali O que é que eu vou fazer? Os cara dizendo que se eu atirar Eu destruo a minha própria nave Os cara não está aqui Pariu Eu vou matar o QG O tiro você segura E solta as chances que quiser Mas o cara disse que não é pra segurar o tiro A primeira coisa que ele disse Segura o tiro Não Você está difundindo a sua nave Já joguei Luiz Eu joguei o Uicale Ele quando lançou Hoje em dia A minha pessoa não roda mais Ah tá Entendi Entendi Segura ele vai longe Entendi Mas eu entendi Que alguém tinha falado Que não era pra segurar Posso estar confundido também Pronto Ah tá Mas eu acho que eu estou destruindo Porque toda vez que eu solto bala O negócio fica destruído Pô O negócio que eu to Pô Eu mesmo fudei ele agora Agora fui eu Não tinha ninguém ali De repente destrói Na porrada Eu não tenho limites Mas eu acho que agora está indo certo Porque eu não alcançava os cara E ficava andando O negócio todinho Ou não Talvez seja pra meter bala mesmo Tá esclerosado o animal velho Tá esclerosado o animal velho Jogue isso no lixo O que é que estão os cara? Agora acabou né Eu vou pra uma outra ponta Ah passei porra Caralho Porra Ah agora faz sentido Agora legal Essa menina não tem bunda não Ela esquecia a bunda em casa Ia ajeitar milhares de quilômetros de distância Ela está lascada Porra Finalmente cara Conseguimos aqui Porra legal Mas eu joguei filha da puta Porque quando a minha bomba explode Saiam umas balinhas pequenas E você vê Você vê prejudicando Uma coisa Tá ligado Ah ótimo Ah esse Cara Estou mais rápido Com esse bicho Fiquei tão leito Quanto o bicho Que eu estou até empolgado Eu não sei que missão é Essa que eu tenho que fazer Dois Aí porra No Star Wars Tá ligado Aquela fase de neve Isso é essa O que eu tenho que fazer Aqui A ideia é genial O cara meteu Um Um sabre de luz Num meca Você sabe que o cara É um miserável O cara faz isso Vai cair Aqui Aquele gelo fino Não vai nela Como é que eu me curo Aqui não tem canto pra curar Essa fase Eu lascaro Nunca vi essa fase Putz Aí lascou Acho que eu não vou parar Naquela fase Ah de nada Não se eu conseguir Manjar desse jogo Traga no jogo Terata A galera já está pedindo Se jogar muito tempo Eu que não tenho habilidade Pra trazer ainda Hotel Trivago Aquela fase Pronto Essa fase aqui Já é o mais de chance Que eu já cheguei na vida Eu tenho que usar Alguma coisa Lá em cima Vamos lá Vamos ver isso aí Preciso de arma Ai sim Vou botar muito Ah ia dizer isso Era bom a cura Legal Vou saber os pontos de cura Eu não sei nem O que eu tenho que fazer Nessa fase Na verdade Jogar é difícil Eu sei que tem uma galera Que joga ele No multiplayer Eu não né Tem uma galera lá Do Tem um grupo Que é S.N.E.S.R.W.C A galera usa De campeonato Deve ser massa Deve ser massa Tá ligado Cai ele Tá Deve ligar isso aqui Embaixo Não dá né Aqui não dá Aqui tem treta Vou ter que fazer aqui Aqui não Aqui Vou ter que desativar Em algum lugar Não é aqui Na porrada Eu não tenho elementos Aqui não tem nada Não é aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Desse lado Mas Vou ir agora Pode ser cura Pode ser ótimo Beleza Acho que o lance É aqui mesmo Tem um negócio Ali em cima Deixa eu pegar a trilogia Tem dez fases Peraí São dez fases Ao total Ou me faltam dez fases Tem cara de ser Me faltam Pô Ali eu não sei Como é que eu vou fazer Ah tá Entendido Sai daqui Pra lá Tá um Beleza Ótimo Ai Não é o melhor robô Mas Arretamente balé Esse cara é profissional Não é possível Você Sendo totalmente Estraçalhado Ok Ah ótimo Pega meu robô antigo Só vai ser robô mesmo Não sei jogar moda Não Total Ah ótimo Ah então Eu tô indo bem Gpiris Tô o que Quarta quinta fase Já Tudo bem Que as fases vão ficando mais longas Né Mas Tô avançadinho Dá pra destruir isso Dá Se tá ficando Bebeira Porque dá pra destruir Ótimo Um dia Quem sabe Faça trilogia Esse Cybernator E Frontmisha Beleza Beleza Deixa eu ver Que tá mexendo Saco Não é só Mirar Dereitinho Que porra é essa O que é que eu faço aqui? Ele não tá pegando Não é só Aprender 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 Fala Junior Flash Beleza Que porra é matar Toma queima a roupa Porra Não sei se isso causa dano a mim Que é melhor Fase fechando Nem sei Nem conheço o jogo Mas deve estar lá Seja fase Eu acho Vamos ver O jogo tem cara De ser aquele jogo Que você demora umas duas horas pra zerar Não sei fila da puta Tá Eu acho que tá ok Então vou começar Vou olhar de novo Pro Vou olhar de volta Pra Pro Twitch Tá Vocês perceberam Se a qualidade Do vídeo Da imagem Da live Piorou Melhorou Não Vamos lá Não Trilogia Assim É porque São três jogos Bem parecidos Que são De empresas Diferentes Nomes Diferentes Franquias Diferentes Aí eu falei Brincando Que tem esse Tem o Cybernaker E o Front Mission Os três São meio Mecha Eu não sei Se os três Usam Sabre de Luz Mas eu acho Que dois Deles Usa Pelo menos Mas são Bem parecidos Nesse Estilinho Mesmo Aí Tu tá de sacanagem O que é que vai me fazer Pegar aquele negócio Nada Posso deixar o negócio Ah tá Posso Entendi Tá Vamos ver O que tem Pra cá Então Aqui é o Wannabe The guy Feelings Beleza Tem que ativar Um negócio Em cima Não Se tem mudou Qualidade Tá normal Então tá Perfeito Pra mim Tá 100% Excel Cara Eu não confio Nesse robô Não Confio Nele Não Confio Nele Não O jogo Tá querendo Que eu mude Confio Nele Não Confio Nele Não Se eu É muito Frio Eu volto Eu vi A tua live Do front mission Eu gosto Dos três Ah valeu Eu nunca Sei qual É o front mission Que é desse estilo Porque tem um Que é Tato Que se Vou Capilha Da puta Eu realmente Não sei Usar Mas pra qualquer Lado Meu irmão Do Sob É só Você subir Filha Da puta Eu já Como se fosse Mortal Kombat Eu não uso Defesa Ai me foda Um pouquinho O monte O jetpack é infinito Ah tem uma parte ali Não sei como é Que eu vou subir Ali Você tá vendo Faz sentido O canto Que você sobe Deve ser secreto Ah Ou talvez Destruindo o chão Deixa eu ver É Deve ser Destruindo o chão Destruindo o chão Ela Oi Deve ir falar Alguma coisa Eita Destruí minha nave Isso me mata Só tem raiva Pronto Pronto Pelo menos Cheguei a passagem Pô Caralho Tem outra passagem Eita Morri Sejam bem-vindos Mas venham na maçona Ah ele fala Head Alert Tá O robô não enviou Vamos ver se eu acho outro robô no caminho Esse robô não dá pra equipar Tenho certeza que se eu pisar aqui eu morro Nessa mina Arrumo ele Arrumo ele Arrumo ele Arrumo ele Os lemingues É mas esse jogo é complicado Porque ele tem muito pra um continue Então não existe nem vida Sem continue e pronto Tem que descobrir pra fazer Beleza Vamo lá Jogar o jogo né Beleza Se você tá com sua ignorante Deixa eu jogar a porra toda Beleza 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 Aquela bomba que está ali no começo é para isso. Essa daqui não é muito boa e está pelada aqui. Ah, não dá não. Quase que eu estou mudando. Nem tem password. Os caras fizeram para você se arrombar mesmo. Esse jogo eu nunca vi para lugar. Nenhum dos três na verdade. Eu nunca vi para lugar. Sai. O que aconteceu? Isso não, seu maluco. Eu piso nela, eu sou esperto. Deve ser cura aqui. Certeza, certeza. Tira a primeira defesa. Para cá para ele tirar a segunda. Nem tem inimigo aqui atrás. Agora tem. Só que sacanagem. Caralho, o cara teve uma avalanche ali. Porra, pare com isso cara. Isso é seu amigo. Guardando caralho. Ah é? Tomei os reforços. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Cadu, valeu pelo follow. Pare. Caralho, mole. Sai, sai. Não dá para tirar mais não. Não dá para tirar ainda. Caralho, mole. Que pariu. Esse robô tem um escudo que ele bota na tela. No X. Ah, esse. Entendi. Legal. Interessante. Interessante. Aliveu o missão para qualquer lado. Aliveu a série. Aliveu a série. Aliveu a série. Sobe. É só você super. Beleza. Fala soldado. É uma forma de carinho. Que a gente já agiliza. Que a gente já agiliza. Beleza. Foi me pegar de fora. Oh, sai. Desgraçado. Não preciso matar esse cara. Fala soldado. 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 Alguém aí viu vai ser aonde? Nossa Deus. Tá, não vou lá não agora. Vou comer a tia do pagineiro. Uhuhuhuhu. Tá esclerosado animal velho. Tô. Agora vamos procurar. Alvo, chega. Chega de sofrer esse. Vou virar o 3 agora. Sai, 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 sai. Caiu o chão. Não preciso ir pra cá. Só tem que ir pro caminho que ele tá dizendo. Caralho. O que foi essa? Se eu tô mais avançado, deve ter uma cura daqui a pouco. Tô dizendo mesmo. Esse jogo é previsível. Previsibilíssimo. Tá ali em cima, tá ali em cima. A última passagem é essa. Onde eu não consigo andar. Ah, falta o chão. Caralho, esse é Out of the Sword topado, meu brother. Isso é Out of the Sword topado. Massa demais, cara. Genial, genial esse tiro. Genial, genial. Gostei, gostei. Melhor robô é esse. Sem dúvida. Quem foi? Tem um cara aqui. Cadê o chão? Puxa aí. Beleza. Destruir mais alguma coisa aqui. Não sei o que foi. Vamos ver se aconteceu alguma coisa pra cá. Tá, o chão é. Sim, sim, sim. Aquele do Out of the Sword. Pode ter sido só uma breve inspiraçãozinha. Mas foi legal isso aqui. Porque o meu tiro passa, né? O que não passa é o dele. Me lascar ali. Aí tu me quebra, né? Aventa. Sai um trecho. Porra! Os caras vêm na covardia mesmo, na trairagem. Não faz isso mal, brother. Caralho, os caras é missile teleguiado com a gente teleguiado. Ah, tá, tá, tá. Como é que eu abro ali? Eu passo... Eita, o cara chegou, né? O cara chegou, deixa o meu navio... Caralho, o cara mete o missile pra cima aí, foda-se! Porra, essa fase é muito difícil, cara. Cada robô tem jogabilidade, é exatamente. Tá pesado demais, cara. Parece um drone, né, meu doido. Vamos testar ele no modo versus, senão... Tá pesado demais. Beleza. Eu vou fazer o gazarra mesmo. É, o jogo me lasca mesmo. O cara é doido. Tô quase precisando de coisa já. Tô quase precisando de coisa já. Tô desativando essas coisas, mas eu acho que não precisa desativar tudo. É só se quiser passar por cima, né? Eu gosto desse jogo porque não tem HUD. É verdade, é verdade. Não tem nada. Nem no start tem nada, realmente. É uma tela bem limpa. O HUD dele não existe. É pra você não ficar se atrapalhando. Tanto que o life dele é genial, né? É aquele típico jogo de BDM que tem muito comum. Você vai te mandando pelo... Pelo acordo do personagem. Sai, vagabundo. E o personagem... Pequeno, ele também. Parece um computador. 9, 8, 7, 7, 7... Não precisa ser um gênio. Chegar de zero você morreu. Não sei o que eu tenho que fazer, pra falar a verdade. Não sei o que eu tenho que fazer, pra falar a verdade. Não sei o que o chão gosta de ficar caindo. Mas o chato é isso. O cara tá cavando e vem uns bichos atrás e... Metem ele bala. Eu caio de novo. Não tem nada. Daqui a pouco sobe de novo. O que tem que descer? O animal quase me pega... Tá aqui susto. Mas é outro na vida. O cara é capaz de ser por ali em cima. Não caia! Não faz isso não. O jogo também não ajuda. Ele quer que eu vá para a direita, é isso? O jogo não quer explicar as coisas. Levanta porra! Essa foi horrível! Essa foi dando mais dor de mim na vida. Quase que pode. Eu já vim para cá. Eu já vim aqui também. Ah, foi aquele que eu desliguei. Agora ele está perto da saída. Que pariu! Eita porra! Caralho! Tem muita coisa para explodir aqui. Será isso aqui em baixo? Eita! Será que dá para passar? Dá não, dá não. E o medo do cara ele é estranho. Porra, aqui tem uma aranha ali. Mas eu acho que eu tenho que quebrar, né? Puta que pariu! Eu vou matar o QG, cara. Essa aranha é nervosa também. Peraí, tem um roubo ali, né? Roubo aranha. Roubo aranha. Roubo aranha. Ah, não é a bosta que me roubou? Vou pegar o roubo aranha, porque esse aqui não vai aguentar mais respirada, não. Ué, Brenna, a vida é esse mesmo. É roubo aranha. Esse é esse. Já até me roubou aqui se eu precisar. Eu acho que ele escala a parede, o teto, sei lá. Fala alguma coisa cruzada. É meio doido ele. É difícil de controlar, porque aqui ó. Esquerda, ele vai para a esquerda dele. Foda-se. Que é para baixo. É meio diferente de entender. Porra. assim para baixo você alterna a cabeça dele, a direção. Ó. Pronto. Agora fodeu. Esquerda vai para a direita. Foda-se. Cara, encontrei cara. Passei da fase. Puta que pariu. Eu acho que a fase não acabou não hein. Tô achando só. Tô entendendo como é que vim o que eu trouxe. Tanto que eu apanhei, tem uma teia. Essa cabeçada é dano. Tem que segurar o botão de pulo. Por que ele está grudando? Não é para segurar. Morre ao contrário. Tem que ir para cá. Para. Claro. É complicado controlar ela. Bala reconcheteadora. Ele é mono versus. Na fase fodeu. Mas pior que eu estava muito lascado. Não ia dar muito certo. Não consegui nem matar o cara. Está achando que tem algum robô perto. Para pegar. Tem um raiozão. Não consegui fazer nada. Um piquitito. Nem queria. Esse da metralha é maçã. Prefiro o normal. É a lama. Eu acho que não passou de fase. É a mesma fase. Como é que eu abro aqui? Vou ficar aqui que acho que não tem ninguém. Vou pegar lá por baixo. Não me contou. Não me contou. Não entendi. Vamo lá o meleque. Vamo lá o meleque. Acho que ele morreu antes do natal. Eu já entendi. Eu vou morrer. Nossa, eu não vou passar desses caras não. Primeira etapa. Já tem essa etapa. Tem um boss e puta que pica. Essa é a fase bom. Morrer. Esse jogo é puta que pariu. Caralho que jogo difícil. É uma forma de carinho. Minha bola dormiu. No calor dos seus braços. Minha bola dormiu não é esse negócio não. Porra é essa. Porra é essa. Caralho amizades. Ó. Faltam 6 subs. Pra eu fazer uma live de Superman 64. Beleza. Pra zerar no hard ainda. Ah pode jogar um pouquinho. Testar as argolas. Não. Pra zerar porra do negócio. Que a zerou antes. Não. Não importa. Vou botar o melhor nome que eu posso botar nesse meca e vai dar certo. Que a zerou antes. Essa é a referência. Sia do armário. Armizade. Ai ai, a viagem. Vamos lá, porra. Supermess 64. Eu sou louco não. Eu não tô maluco. Pode baixar esse seu cabo de Fênix. Eu baixo o que quiser. Vamos lá. Fala, Chavinho Romerton. Vamos lá, começou a live agora. A gente Marissa. Eu encontro ela, não se preocupe não. Na borda, só tem um de Mertz. Mas, esse começo tá fácil. É só ruxar. Vai abrir aqui. Ruxa, ruxa, ruxa. Desce. Passou, fatiou. Ele vai abrir pra mim. Aí passa a manteiga. Não quer gravidade não. Não quer o azul. Não é gravidade, foda-se. Vou usar pra dizer que sei jogar. Sejam bem-vindos. Mas venham. Pô, minha tia do pá. Pô, pô. Pesados, bem-vindos. Christian Lima, valeu pelo seu. Aparece uma inscrição amizade. Tamo junto, rapaz. Olha, tamo chegando, hein. Tamo chegando, hein. Pera aí. Eu tenho mais na toalha. Valeu aí, men. Pela membrada. Tá respirando, já. Corre. Supermer 74. Tá respirando, já. Tá respirando, já. Descensa. Sai. Me cura. Não cura. Não cura. Não. Não. Marissa. Ok, Marissa. Beleza? Beleza. 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 Na porrada. Eu até morri aqui. Esse gostou lá do Vai Ser, foi massa né? Eu já botei um áudio do Vai Ser, bota aí! Animal Exclamação Animal Velho 2, vai gostar. Que engraçado que ele viu, os caras também são viajados demais. Tá esclerosado Animal Velho! Peguei pra caçar meme, é um meme massa né? Eu clipei os dois coisas, foi esse do Animal Velho e o outro do... Eu esqueci. Invisibilidade. Cacimba! Eu fiz isso, fiz nada hein? Ah deixa. Beleza? É do Val, é do Val. Só que não tá funcionando ainda. Porque eu acabei de adicionar. Esperar um tempinho então. Acho que algumas horas talvez. Ah, a gente tá me fudendo né? Cacimba! A chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Achei engraçado esse nome da chinela. Caralho! 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 Tem que entrar com cuidado agora. Mas... Na doideira! Tem que ir do... Tô com certeza que um dia para fazer jogos reais quando o cara tem tempo ocorre. Mas o botão TAL defende. Começou as fases no começo e não precisa defender. Ixi, está quase com algum negócio. Se for usar agora, não usa a outra coisa. Eu acabei de colocar aquela que está funcionando ainda. Eu coloquei a foto do Seiya. Vamos tentar pegar esse bicho, porque eu acho que é mais louco. Deixa eu só desligar aqui. Alguém lá em cima está fodendo. Esse bicho vai matar rápido. Só o cara parar de falar que está aí. Não tem nada. Tomou quase. Ótimo! Eu espero que não sejam 3, o problema é essa lezeira dele andando. Mas aqui é engraçado ele descendo. Vai rapidinho. Só pegar levador e GG. Você é o Pelé? Sim, sou eu. Cara, o cara virou uma cura. O cara não morre não. Você é o Pelé? Vamos fazer o chão, Charivão. Vamos lá. 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 Quero. Vamos lá. 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 Acho que bem legal. Se eu mostrasse que eu não tenho os inimigos no mapa, já iria ajudar mais. Quem é esse pokémon? É o Tapanã Gostosa. Tem a cura. Yes, baby. A água na Carol, água! Ele disse que não tá aguentando, mas eu tô achando que a nave tá de bolsa. Quem é esse pokémon? É o Sobicho Pilar. Cara, eu atrei sem querer ali, o cara acabou a dúvida. Então tá morrendo a nave. Quem é esse pokémon? É a Fatima Bernardes, vestida de Kill Bill. Eu acho que eu teria de destruir a nave. Eu atrei loucamente, ele se fodeu. Da outra vez fui mais cauteloso. Quem é esse pokémon? Será que os inimigos aparecem no mesmo lugar? Quem é esse pokémon? É o Fantâme! Eu sei se é arrombado. Eu sei que tá. Eu sei como assim. Eu sei que não. Eu sei que aquele cara faliu. Eu gosto de ficar mais amizade de... Eu sei que o Younko... Eu sei que tem mais amizade de... Não sei mais como é que é. Antes matava com tiro, agora mudou. Tá estranho isso. Talvez se eu atirar demais, eu não sei. Da outra vez eu achei que tivesse entendido, mas eu não entendi. Da outra vez eu fui cauteloso no final que eu escolhi a BR. Inclusive servi de algo várias vezes. Quem é esse pokémon? Mas eu não andei muito. Fiquei mais ou menos no meio aqui. Viu? O meu tipo dá de chuva. Esquema do McDonald's. Quem é esse pokémon? É o punk do Capitão América. As vezes parece que ele mata ali primeiro, outras vezes não. Vou ficar por aqui. Quem é esse pokémon? É o... Puta, foi uma gostosa. Quem é esse pokémon? Vivido Final Fantasy 9. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. É, o problema que nós achamos é que os caras correm de mim, né? O cara corre de mim. Aí vocês me pegam de pertinho e o cara sai correndo. Eu vou matar assim agora. Eu não perco. Eu não perco. Vai colocar a planela em cima. Eu sei porra. Tomé não. Agora foi. Eu vou me dar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tem um robô todos fundeando? Não sei, porra, eu sei. Mas essa parte tá meio intacta ainda, a parte em cima. Não tá muito florida não. Não tá tão florida não. Olha lá em cima, não tá tão florida não. Dessa vez foi, não entendi. É, um Password eu acho que ia ajudar. Agora ela virou Lulia, você viu? Só que ainda esqueceu o albuno na terra. A missão era para ser dois Prometeus protegendo a nave, mas um deles é um inútil e morreu. Ah, entendi, entendi. Já. O nome daquele robô é Prometeu, já também não tá ligado. Essa fase eu não sei o que é, mas vamos tentar ruxar. Talvez eu fiquei explorando muito, perdi o tempo. Quer dizer, não sei, talvez não tenha perdi o tempo. Mas o macaco roubou isso aí. Você vê que não foi muito tempo fazer isso aí, essa ruxada. Vamos ver como é que é aqui. Fugiu. Puta que pariu. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Ah, você vê no versus, entendi. Depois eu vou olhar no versus e ver o nome de cada um. Vou chamar pelo nome para ver que você joga. Na porrada eu não tenho limites. Talvez ele foi por baixo e fez igual. Aqui é uma porta para... acho que é um rovão. Censa. Vou subir bem. Só me lembro daquele... Opa! Opa! E aquele vinho tem uma tocadura lá que não chega algum dia. O William, alguém já zerou Metal Warriors? Não, acho que é impossível. Não é pra fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ela pode vir ao outro lado agora. Não sei por que eu fiz isso tudo. É só passar por baixo. O que é isso aí? Tem campo de fosso. Fala Christian. Quem é esse Pokémon? É o Jibaku do Pokémon. Aquele anime não. Aquele anime não. Quebra? Por favor. Olha, estamos procurando aqui. Não, não... Não, não. Não, não. Não, não. Eu não lembrava o nome disso, mas o Bucky anime é lembrável. Muita gente talvez tenha boas lembranças, mas eu achava muito bosta. Eu pensava que merda, os caras pegaram e botaram a porra com uma bola rosa esquisita. O cara que bosta, eu não consegui acertar ele. Eu não consegui agora. Eu acho que todo mundo mandando. Não tá bom não. Sai. Esse fogo é meu. Eu nunca entendi aquela lógica. Eu não gostei não. Supri a minha dúvida. Será que dá dano? O cara matou. O cara não tá vindo. Essa primeira fase da neve ainda. Vamos tentar ruxar pra ver até onde o jogo tem chegado. Abre a chute. Vamos tentar de ruxar pra ver. Abre a chute. Abre a chute. Eu vou invadir a ultima fase! 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 Vamos ver o nome dos robôs! Havok, beleza! É o que eu gosto! High Armor Speed! Machine Rifle! Não, Havok não é o que eu gosto não! Cadê? Show de nitro! O Havok é aquele de escudinho que tem uma metralha! Né? Não é esse? Deixa eu ver! Ah, tem que ter outro controle! Ah, tem que ter outro controle! Ah, não sei! Então, vamos resetar! Difícil pra caralho, meu tio! O jogo não tem vida! São cinco autunus e foda-se! Não tem password, não tem nada! Não tem nem nível de dificuldade! Porra! Moleque tá treinado mesmo! Então, deixa eu ver aqui o nome dos bichos! A gente ultima continua e... Ultima tentativa e pronto! E dá! Acabou por hoje! Tarravoque! Bonito! Deve ser o primeiro que ela joga! Santo de luz! É isso mesmo! Flight Pack! Shield Wall! Vamos ver! Tem muita velocidade e tal! Tranca! Marca da corrente! Tem um jato! Zip Roller! É isso! Eu não lembro disso não! Drat! Voa pra caralho! Poderoso! Energia Kano! Prometheus! Vai ter que cobrir eles! É o... O indivíduo do meu Robocop! Mega Kano! Aerial Mines! E Bridge Layer! É Bridge Layer! Valente! Esse que eu gostei! Plus Bacano! Machine Rifle! Power Roll! Spyder! Multi surface mobile! E anda na parede no tetos carai! Beleza! Entendi! Vamos voltar! Não dá para voltar! Eita! O jogo arrombado! Jogo não! Tipo! Entrou fodeu! Entrou fodeu! o jogo é hard de core o cara é foda, patroa onde é essa porra? não sei onde é essa porra mas não, a última vez última tentativa onde entrar o primeiro sim, sim, sim que é isso, né tá, o meu maior problema é que ela, por enquanto é aquela fase de defender aquela fase ainda tô me quebrando botar a misora de novo o jogo, tipo, você vai uma vez e não volta uma vez que eu também quero dormir zerar essa vai ser engraçado vamos lá pior que o cara da game over ele tira a porra do nome, né vai te lascar e aí, Rafael Costa vamos lá, começar de novo, Rafael Costa tô só me quebrando, tô morrendo direto olha, uma hora e onze de live já deve ser a quinta vez que eu da game over vamos lá, mas eu tô pegando nas fases só fazer que já tá de boa sai, rala sai, sai, rala sai, sai aqui, vai ver aqui em cima aqui, né aqui varia, nesse caso eu vou achar a tela ver para a pausa o cara Eu sempre esqueço, mas a bilhota esteve melhorada. Vai, 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 vai. É o cara falando. É um míssil, é um míssil. É essencial pra pegar a cura. Vê se eu não uso o Save State. É, eu não gosto não do Save State. Eu só uso assim pra quando eu voar, eu preciso treinar esse jogo. Aí eu faço saves em vários pontos pra poder depois usar pra treinar. Mas não gosto não. Porque quando o cara usa o Save State, o cara pega um vício ruim. Aí você começa a ficar relaxado. E deixa de aprender a jogar pra usar como muleta. Save State, não é bom não. Sai do outro. Então, mesmo todo bimiovo e tal, é melhor. Porque a pessoa, de certa forma, valoriza mais a vida no jogo. A gente acha que tem uma cura, não? Tem uma cura ali. Faço certeza. Deixa eu ganhar ali. Aqui embaixo. Sai. Pode ter umas coisas no jogo que são previsíveis pelo menos. Tem uma cura aí, hein? Tem uma cura ali, né? Tem uma cura aí? Tem uma cura aí. Estou pesado agora. Normalmente é isso mesmo, Pedrick. O cara vai usando muito, o cara vicia. O cara não aprende o jogo. Eu vou nos trancos e barrancos, mas vou indo. Valeu mesmo. Abraço, boa noite aí, amizade. Vou terminar aqui, se eu consigo zerar ou não. Essa parte é boa. Eu vou fazer o sorteio entre os membros, tá? Para ver qual vai ser o próximo jogo. O cara que vai se perder dentro. Rala. Qual vai ser o patrão da próxima semana, beleza? Que é uma forma de carinho. Não precisa estar aqui o patrão na hora. Tô quase perdido. Vem a risca de dar certo esse esquema aqui. Tem que botar aqui, senão o bicho rouba e já é. Seis. Seis. Ainda não, não. Aquele chão, ok? Desse ao lado da sua saída. Eita porra, tá vindo quente agora. O cara é foda, né? Ele não é esperto pra caralho, ele fica ali em cima, a missão vai quebrar a missão. Os caras aqui me quebraram. Eu entro em contato por e-mail também, da outra vez eu esqueci. Esse jogo realmente é acima da dificuldade. E é engraçado porque um jogo da Konami não tem nível de dificuldade. Não sei simplesmente, fica meio cedo. Matei os caras. Matei. Jogo zerado de Repiris. Cara, normalmente depende mais da minha tara mesmo. Sugere o jogo, aí de repente os outros vão tentar fazer e vai vendo. Não pode ser, pode ser pelo próprio vídeo mesmo. No próprio vídeo é tranquilo. Lá pelo vídeo, ou pelo Discord também. Discord eu jura, mas o vídeo é mais fácil. Se ficar sempre pra todo vídeo, fica mais fácil ainda pra mim. Porque aí eu vejo que alguém tá querendo muito. Leve em consideração, tá ligado? Às vezes eu dou uma olhada. Alguém que me deu alguns muito perigos eu tento fazer também. Tento treinar alguma coisa. Só voltar agora. Ainda bem que ninguém entra na base pra me matar, né? Não faz sentido essa parte aqui, ó. Eu não consegui pra cima. Beleza. É, acontece, Redrick. Aí quando, tipo, tem um jogo que eu treino um pouco, eu acho que dá. Aí eu boto pra procurar pelos comentários lá. No YouTube. Procuro os comentários no YouTube. Eu vejo os que tem e vou fazendo. Eu sei, porra. Não vai passar aqui, não vai passar. Meu nome é, Basho. Eu sei, le t Note for 40. Fato assume. Ei, sabe. Exato... Estou quase quebrado aqui! Eu sei porra! Não estou aguentando não! Vou pegar ali, senão vai se destruir! Morreu! Morreu! Não tem alguns que duram! Não precisa nem ser RPG! Por exemplo, Black Thorne! O cara jogando bem! Você passa 3 horas para jogar bem! Sem ficar morrendo! 3 horas! Dependendo de como o cara joga, o cara passa a vida toda! Tem uns que é complicado! Os caras estão ficando tudo já aqui! Não sei porra! Não sei porra! Tiro! O caras estão ficando padrão... Não vou me curar, porque eu não vou morrer nisso, mas... Vou precisar de curar. Caralho, isso é miserável e o gênio. Eu sei porra! Porra, essa foi foda, diga aí. Diga aí se não foi foda essa. Os comentários que vem agora tá foda. Ah, foi caralho! Fala, baú do Enotrophe, você usou um controle genérico do Playstation 2? Já usei muito do Playstation 2. Será que essa mulher é a Samus? Porra, moleque tá treinado meu! Baita nave enorme e os canhões de defesa não funcionam, mandam só dois mecas para proteger. É, e dois mecas foda. Estavam querendo que essa bodega explodisse. Olha, eu já usei muito o Playstation 2, tá? Só que graças ao Newton, ele me deu de presente o Playstation 4. É bem, bem mais legal. Dura pra caralho também. Até agora, há mais de um negócio, não lembro. Mas faz um bom tempo. Já tá tranquilão, tranquilão, tranquilão. Os outros mecanismos. Já tem uns dois botões para não funcionar. Beleza, agora eu vou tentar ruxar aqui. Vou dar outra peça, eu quentei mal. Vou tentar por aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aquele daquele robôzão, hein? Não é bom libertar ele agora. Para! O chato é que ele tem um LED meio desnecessário que deixa mais caro. O microfone também. É. 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 confortável pra caralho. É. O jeito de segurar dele é muito bom. Tava achando que era tudo igual. E a contradição é tudo igual. Usava o do dois, né? Já joguei o do três. Meus amigos, muda muita coisa. É mais o gatilho mesmo, né? Mas o 4 a pegada é mais aberta e facilita mais. Vamos subir, pegar aquele outro bicho e voltar para pegar esse depois. A gente sabe que não dá. Vamos matar com outro bicho. Esse bicho é só para matar o bicho igual a ele. Botego, 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 botego. Agora vamos pegar ele. Como assim? Em que sentido? Os caras são fodas. A gente fala muito esses bicho. Respiramento. Boa! Não tinha visto outra vez essa coisa. Nem isso. Só falta o cara passar de cima. Tá esclerosado, animal velho. Só isso. Tá esclerosado, animal velho. Água na Carol, água! Se ele tocar ali, quando tiver espetorado, a gente já viu que morre. Mata na hora. Água na Carol, água! Fala, Matenissus. E pires. As cacetas são muito bonitas. Beleza, safada da selva. Eu acho que aqui eu não passo ainda, né? Nem sei. Ah, não, não. Eu passei em uma etapa. E a outra eu me furei. Pode só fazer longíssimo. A gente vai dar uma etapa. Não há uma etapa manifestante. Um azul, não peguei. E justamente bater assim. Vou disparar um trinx aqui. Não se alterar. Vamos jogar? Ah, não. Só isso aqui. Não vou dar um efeito. Pode disparar um efeito aqui. Não vou disparar num efeito. Agora iria a perteção! Eu vou te caramei. O que eu não sei O que eu vou te caramei aqui! Mas não é geninho, parece que não é geninho. Botei o espírito aqui. Vai bloquear a bomba. É isso que eu estou falando. Está meio bem um pouco o shoplifter. Eu achei legal estar jogando shoplifter 3. Pensei fazer para o jogo zerado, mas é muito difícil. Aí tem um problema. Nossa, o meu tiro ficou uma merda. Acabou já. Ele é um bispo, ficou muito bom. Mas ele me lembrou muito do machacista que eu conhecia. Não sei se o Shon cai aqui. Não sei se o Shon cai não. Vai ser sacanagem. Me destruí. Ae filha da puta. Ai ai. Não tem nenhum negócio de estimação não. Minha filha tem os peixinhos. Mas peixe não conta eu acho. Peixe não conta não. Não tem nenhum negócio de estimação. É um bicho que cai na estrela aqui. Não faz o Shonibu. Não tem que começar a fazer. Tem que destruir em algum lugar esse negócio. Sai! Para. Sai, caralho. Que por cento. Ah, louco. Que por cento. Dá para ouvir direito no meio desse dedo no Furiki que gritaria, beleza, beleza. Eu estou falando mais baixo mesmo. Pronto, vou dar um realzinho aqui e ficar só sussurrando mesmo. Que gostoso! Se não tivesse falado não teria entendido. Vou ter que por aqui, meu robô está muito fulido. Ah legal! Olha a pedra! Nossa que jogo engraçado! Olha a pedra! Cabeça de gelo! Só cabeça de gelo. Aqui já é a saída. Tem que ver como é que eu vou fazer isso. Ah, eu ganhei a minha. Tem que ver como é que eu vou fazer isso. Cadê o cabeça de gelo? Tá aqui. Ah, o cabeça de gelo tá aqui. Não me faça doido esse. Vou lá cabeça de gelo. Sai cabeça de gelo. Sai cabeça de gelo. Você já sabe que ele lembra. Aquele do Star Wars. O primeiro Star Wars. Episódio 1. Quero dizer. Primeiro episódio 1. Cara, eu não quero passar com cabeça de gelo não. Como é que eu faço? Eu vou passar com cabeça de gelo. Ah, foda-se. Eu vou com cabeça de gelo, velho. A próxima fase vai ter que ser com cabeça de gelo. Vai ser tensa. Sonic. É o cabeça de gelo. É o cabeça de gelo. Ele não tem outro golpe. Nossa, ele tem. Spin Dash, caralho. Ele é o Sonic. Caralho, ele é o Sonic mesmo. Sonic Spinball. Filho da puta. É o Sonic Spinball, brother. Doideira demais. Cadê o robô do Star Wars? Ele é do episódio 1. No episódio 3 acho que tem também. Pronto, ele aparece logo no comecinho. Que o Obi-Wan e o menino vai se reunir. Aí sai um robô e ele tem o campo de força. Caralho, mas também os cabas me fodem. Que é uma beleza, né? Vai ali, ó. Vamos lá dentro do Cui que estaria. Vamos lá dentro do Cui que estaria. Com o muco da puta. Fala de cima da regra. 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 Tá em casa, não tá em casa. Não sei nem qual é o pior aqui. Também cabeça de gelo. Eu mato debaixo. Mato aqui debaixo. Tá não? Não. Pera aí. Tá do loucas artes, então tá em casa. Essa merda 7 pixels, meu irmão. Quem inventou isso, hein, meu irmão? Tá, agora eu desliguei alguma coisa. Não foi isso, porra. Desliguei o que, então? Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Por que porra eu desliguei? Cabeça de gelo. Porra, desliguei o que? Não, sério. Agora tá... O que porra eu fiz? Quando veio uma besteira. Ah, é. Tá esclerosado, animal velho. Ai, que demorava pra aparecer. Ok, ok, ok. Tá esclerosado. Vamos lá, cabeça de gelo. Boa, garoto. Pare com essa porra aí, meu irmão. Não sou nenhum babaca não. Não, não, não. É que tem que ter o poderzinho, tem que chegar até o outro lado. O que é que tem que chegar até o outro lado? Como essa set pixels tava fazendo speedrun x3? Não, Gpiris. Esse foi o... Oxe. Não abriu não o chão. Ele tirou a escada e tirou o chão, então o cara tem que fazer o pulo de set pixels pra poder conseguir simplesmente avançar o jogo. Então você não conseguia. Esse é um dele, tá ligado? Eu tenho que fazer, eu vou foder os outros. Calma, a cabeça de gelo. O que é isso aí? Tô percebendo. Vai, cabeça. Esperar. Eu acho esse jogo legal também, Christian, mas é difícil pra caralho. E eu tô com essa porra desse robô Sonic que eu não sei jogar. hacked. E aí O que é isso aí? Vamos lá. Boa cabeça de gelo. Ótimo, o chão caiu. Matei o cara lindamente agora. O cara morreu, coitado. A mira é uma coisa incrível. Para com isso. Tchau. 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 Vou deixar aqui para o bicho já cair quando eu puxar. O negócio acabou ali. Aqui é a Mult Star Wars, tá ligado? Ah é, mas é do casal. Eu dei cabeça de gelo. Não faz isso arrombado. Pronto. Eu não estou atirando. Mas eu posso por aqui também. Eu sei que ele não voa tanto. Deixa quieto. Elevador doido. Como é que o cara me acertou atrás do negócio? Vai para o canto, seu animal! Tô no canto. Caralho, filho da puta. Tem um robô aqui, ótimo. Nossa, o cara nem me viu. Que metroid é esse? É um metroid. Nossa, vi nada. Ok, tem dois robôs agora. Eu acho que eu entendi já como é que passa. Caralho, meu irmão. Tu não sabe o que é chão não, Charivã? Me fode não agora. É a mostra grátis. Nem me fode ali. Nada. Caralho, meu irmão. Tu não sabe o que é chão não, Charivã? Charivã! 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 Caralho, Charivão. Me fodeu, Charivão. Você me fodeu, você me fodeu. Vai morrer. Tô achando também. Pare com isso inimigo. Inimigo, eu sou seu amigo inimigo. Caralho, os caras são malucos, cara. É, foi só lava. Só lava. Não vou pra lá. Não vou pra lá. É que essa fase não era pra estar com essa porra de ser robô, se bem que o jogo... Não. Ae, caralho. O jogo nem explica direito a missão. Eu não tô prestando atenção também. Oh, porra. Quanta coisa atrando em mim, porra. Tá, foda-se. O pessoal já viu, o coração não fode. Caralho, Charivã. Cadê o chão? Caralho, Charivã. Caralho, Charivã. Eita, Gang Bang. Gostoso. Oxi. Oh, porra. Como é a defesa desse negócio? Não tem, né? É, matei. Aqui custo. Eu já meto um Head Alert. Oh, poste. Rapaziada Chakan 2 duas vezes com as mãos amarradas do que será esse jogo. Verdade. Mas Chakan 2 não existe. É roubar um protótipo mecha inimigo. Mas tem todo esse rolo. Putz. Caralho, o inimigo normal vai me matar. Mano. Caralho, o inimigo normal vai me matar. Caralho, o inimigo normal vai me matar. Calma. Caralho, que susto. Achei que ia passar. Ae, achei! Porra! Porra, que pariu! Ah, não. Caralho. Ah, não existe. Peraí, peraí, peraí. Ah, que gostoso. Esse daqui é o que que ele faz? Ah, ele vai rápido, porra. Maluco, agora que eu aprendi que ele sabe andar. Mas o cara tem que ir a bala pra caralho também, porra. O cara tá nem ficando vermelho, filha da puta. Qual que porra é essa, meu irmão? O cara tá me esculhambando. Eu vou morrer. Ah, não. É, não é. Caralho, o bicho. Então qual é o problema, Breno? Qual não é o problema? O cara me fudeu, porra. Eu volto a porra do jogo todo. É mais fácil eu chegar... Eu chegar até essa fase que eu passar. E essa é a metade da outra fase. É uma forma de carinho. Não dá pra pular normal de ser no set. Não dá não. Não dá não. Morra. Ah é. Cara, essa foi foda. Vou ter que matar ele na raça. Quem que tá atirando em mim? Oxi. Não tem como defender granada. É verdade. Mas talvez se eu ficasse ali em cima, né? O problema é que o jogo quer que eu... Ah, eu tenho que mudar pra pressionar a minha mão. O problema é que o jogo... Eu tô pelado, é. O problema é que o jogo quer que eu... Que eu mate o cara com esse robô, né? Não sei nem que porra é isso. Guardar pro chefe. Eita! Esse tá confiante. Cara, na primeira saída do robô, bicho negócio sai. Eita! Deixa e pulo vai longe. Eu acho que essa abeluz é a mais forte nesse ponto. Poceta! Eita! Eita! É porque eu sou burro, tá ligado? Sabia disso não. Mas ele não foi. Deixa quieto vai. Deixa eu subir aqui, eu ganho mais. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei uma espécie de cachorro. Eu estava saindo. Porra, aprendi a jogar agora. Agora eu desenrolai. Não, faça isso! Ah! Exagera. Não sei porque eu estou fazendo isso. Nem preciso dele. Mas bora. Eu acho que ele vai provar da Buster ali. Vamos ver, né? Pô, soma de macaco. Pô, soma de macaco. Ai não cara! Não para com isso, inimigo! Vamos lá deixar quieto. A gente faz o que pode. Vacilo! Filho da puta... É uma forma de foda-se. Vai morrer! Cola, soldado! 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 Eu pulei, cara! Sério mesmo? Eu pulei, cara! Eita! Eita! Aí soldado! Ai caralho! Filho da puta! Consegui! Será que tá pra passar aqui? Não, acho que não. Só que tá de brinques. Tá não. Tá pra atirar aqui, mas não deve ser com esse robô. Não deve ser com esse robô. Deve ser com aranha em qualquer buceta. Cara, pelo menos eu tô tentando, né? Tá indo aí. Você vai fazer o quê? Seis? Vou fazer três ou vou fazer... Caralho! Delícia. Vamos dar sequência. Dá um quê? Caralho, soldado, você me fodeu agora. Para, porra! Para, caralho! Para com isso! A puta dando infinito da porra em mim. Vamos pegar aqui, hein? Não dá, dá, dá pra brincar aí. Dá, dá, dá pra brincar! Meu coração! Meu coração não aguenta essas bobas? Caralho, vou voltar tudo agora. Porra, foda em. É fácil. Mas que é tranquilo. Eu sei como é que eu falei o chefe, porque o que causa mais dano eu acho que é... Eita porra, me fodei. Porra, menino. Eita, de novo. Eita, jogo tranquilo. Ai... Filha da puta, o chão não caiu ali. Eu tenho certeza que ali deve ter um bicho massa pra pegar, né? E será? O que vocês acham? Demora muito pra desviar, eu vou morrer aqui. Vou morrer. Tem mais falta de jogar aquele missile, mas acaba rápido. Pior que eu acho que ele não tá em pé do chefe. O chão! Pior que tava bicho cheinho ali, não foi? Aí já era. Foi. Quase sentir uma cura logo antes dele. Vai pelado quando você enrobou. Não é mais jogo. Pior que é bom, acho que o cara chegar lá com life cheio e depois você pega a cura, tá ligado? Peraí, tem algum item ali também. Peraí, tem algum item aqui. Mas ele é lava também. F***! Como é que eu não estou conseguindo pegar essa porra desse item, caralho? Pega a porra! Aí pegou, 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 pegou. Tô f***! Já era. Já é Elvis. Tem outra coisa aqui também. Caralho! Entendi. Essa parte tem uma cara de que era pra estar com outro robô, sabe? Achei que foi uma xeromba humana aquela porra. Então, qual é o problema, Breno? O bicho também quando atire lá tem. Qual é o problema? Tá muito bom. Que batalha! Agora que eu vi, pô, já quase uma da manhã. Vou fazer só o sorteio mesmo. Eu preciso usar mais essa, eu acho que era meia noite, quase uma hora jogando essa porra dessa. Vamo, vamo, vamo encerrar já. Tá tarde pra caralho, daqui a pouco. Vamo lá, vamo lá, não vai dar certo não. Vamo, vamo encerrando, fazer o sorteio, beleza. Deixa eu ver aqui, 65 pessoas cara, faltam 5 só. Deixa eu baixar aqui a lista da galera. Eu vou pegar uma lista pra sorteio, tá? Sorteio, nomes, embaralhador de nomes. Vou fechar o jogo um pouquinho. Fala, Parmalactus. Ué, Parmalactus chegou na hora certa do Bateleite. Bateleite tá esquisito, hoje eu tenho medo. Não é filho pequeno, agora eu tenho que ter outras responsabilidades. Tá, eu vou colocar o nome da galera aqui. Só vou tirar o meu nome. Ele tá em algum lugar. Eu não tô achando. Vou fazer assim. Eu vou compartilhar a tela. Beleza? Ó. Aqui, aqui é o sorteador de nomes, né? E vou mostrar o nome de todos vocês. Se vocês acharem o meu, me avisem que eu tiro. Porque, de alguma forma, a Twitch considera você como próprio patrão. É meio esquisito. Então, ó. Que espirro gostoso. Deixa eu ver aqui. Começar de cima, ó. Pato Rico, Pirro. Não é ordem alfabética, não é ordem. Não sei exatamente como é que ele usa aqui. Mani de Ares, Ezio, Jota, Churilo. Achei, ok. Jebiche. Só pra mostrar que tem todo mundo. Fênix Down, Dom Mourou, Cheque Cheque. Ricardo, número pra caralho. Primos. Diego, Romeu, Fernando, Galo Foda. Lorde, Edric, Christian Lima, Luiz, Glauber, ó. O Eve. Genes do Bom de Cama, beleza. Vai ser um aqui. Pro próximo sábado, beleza. Sortear aqui. Tchuk. Foi o Jota. Belezinha, belezoca, amiga. Beleza, o Jota que vai escolher agora. A da próxima live. Pô, legal, legal. Não vai dar até um medo das escolhas do Jota. É não, mas ele... Acho que vai escolher um jogo legal. Beleza. A escolha basicamente é a seguinte. Escolhe um jogo. Se eu zerar durante a live, eu faço outro. Senão fica infinito. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Tá, eu vou mandar mensagem aqui pro Jota. Sorteio do Toba do Strumea. Ou amizade. Não. O meu Toba não sorteia por tão barato, não. Oi? Mas você sorteia? Bem... Brincadeira, pessoal. Teoricamente não sorteia. Ó, vamos ver aqui. Let's go Jota. O Jota tá fazendo live, hein? Me avisa aí. Se ele estiver fazendo live, a gente invade ele já. Fala Jota. Fala Jota não. Fala soldado. Soldado. Amizade. Você foi sorteado pra escolher o jogo do próximo sábado. Me diz aí um jogo que você curta. Não, que você curta não. Ele vai dizer aquele jogo do coelho vermelho lá do... Tem pizza lá. Esqueci. Beleza. E o Jota eu posso ter contato com ele em qualquer lugar mesmo. É mais fácil. Mas... Ele tá fazendo live? Não. Vamos invadir alguém aqui, então. Se ele estiver fazendo live, a gente vai invadir ele. Aí ele pede o Superman 64. Mas o Superman 64 não pode, porque ele tá na meta da coisa. Na restrição, o GPIS é tipo... É o meu PC, né? O limite do meu PC, basicamente. E o Noid era essa merda mesmo. Era... Era... E também assim, por exemplo. É... Não vai poder... É... Hong Kong 97. Aquela bosta não é um jogo, tá ligado? O cara joga... Aí o cara que escolheu nem... Nem assiste, sabe? Um jogo de 5 minutos é a mesma merda. Ninguém quer. Então... Bubz e 3D... Putz... Os cara também é crueldade. É pesado. Bubz e 3D... Putz... O GBC... Beleza. Deixa eu ver se o Jota tá fazendo live. Não tá. Soldado... Deixa eu ver se o Soldado tá fazendo live. Não tá. Soldado... 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 Cé... Pela puta... É uma forma de carinho. Forma de carinho. Como vai de quem? Suggestão aí de invasões... Invisations... Vai dar só um chupinho! E tá tranquilo! Tranquilo não... Calma, quem vai escolher o... Mas é o Cisne! Mas é o Cisne? Não, mas quem vai escolher o Jota? Belezinha, beleza... Zoca... O Rockman Place... O Juliano a gente vai de um dia desse, né? Pode valer o Juliano então? Juliano ou Juliano? Juliano ou Juliano? Goose Stream... É... Não, o Juliano a gente vai de um dia desse. Vamo... Vamo... Ó... Goose Stream... Tá fazendo Touhou... Luna Nights. Vamo... Vamos Goose Stream. Tem menos gente assistindo ele? Vamos dar uma força lá. O Juliano a gente pode invadir outro dia. A gente invadiu esses dias... Acho que foi... Penúltima... Ultima live... Que a gente invadiu ele. É bom sempre umas outras pessoas também. Então vamo ver o... Goose Stream... Goose Stream... Ah... Keigo... Ah... Que a gente pode ver depois também. Que que é legal. Keigo... Não tem uma galera aqui que eu to vendo. Tem aquela menina... Aquela... Nailuna... Mas eu invadi recente... Que foi a que tava jogando... Go Warman né. Um dia eu preciso fazer live... Amizade. Do Power Boomer Man. Vou chamar a galera pra gente jogar... Já ir jogando. O... Gueninho invadiu esses dias também. Mas o... O Caliente faz tempo. Então vamo botar aqui ó... Raide... Goose Stream é o Caliente tá. Que as vezes... Os caras botam os nomes esqueletos pra me foder tá ligado. Eu não né. Mas tipo o cara fala... Goose Stream é o cara... Mas caliente... Ah... Mais fácil. Vamo botar assim. Hashtag... Invasão... Eu percebi que as vezes... Ninguém lê as coisas que eu escrevo de invasão. Mas tudo bem. Invasão... Caliente... Cal... Não. Invasão... Caliente... Caliente... O nome do jogo é Power Boomer Man. Power Boomer Man. É um jogo... É online e tal e... Parece ser fácil de jogar. 600 Mega e tal é feito já de fãs. E... Enfim... É isso. Amizades... Valeu pela presença. Power Boomer Man eu vou ver um dia aí pra fazer. Amanhã não sei se vou fazer live. Eu tô precisando gravar vídeo que eu não tenho mais nenhum vídeo feito. Amanhã não vai ter vídeo. Porque os vídeos acabaram. Então vou ter que pegar algum jogo pra treinar pra gravar, beleza? Mas aí vamos dar uma força lá pro Caliente, beleza? E até mais. Simbora amizades. Beleza, vamos dar força lá. Eita, eu nem copiei. Acho que eu nem copiei. Eu nem copiei. Não copiei não. Eita. Olha a amazade. O que você tá fazendo com o Caliente? Olha a amizade aí. Que invasão caliente, caliente. Eita. Pessoal do GBJ, sejam...